Música Está aberta para a discussão E outras questões que a gente possa também ajudar Já estou trabalhando para dar mais segurança Na linha vermelha, na linha amarela Ampliando o quantitativo de viaturas De homens ali naquela região Para acabar com qualquer tipo de problema Envolvendo segurança pública Que a gente possa trazer mais turistas Exatamente, mais italianos, mais italianas Acho que tem um espaço aí para a Alitalia Para a gente poder trabalhar André dos Reis, eu estava agora com o prefeito de Jordão Para a gente também melhorar o aeroporto Já tem o dinheiro Só agora terminar de fazer um projeto Para ampliação da pista E também para poder fazer a privatização do aeroporto Lá de André dos Reis Um turista europeu que vier para o Rio de Janeiro E daqui do Rio depois pode ir para o Ceará Pode ir para o Rio do Sul O Brasil realmente é fundamental E nossos turistas e para a Itália também Exatamente Muito bom a conhecer também a Unidade Tem muitos atrativos E tenho certeza que vai ser uma boa troca Estamos muito atemistas Obrigado Muito atemistas Agora fica o diálogo aberto Do nosso secretário de desenvolvimento econômico Lucas Trição Temos a presidenta Podia que está aqui também presente O professor Fábio Galvão Os nossos interlocutores Para que a gente possa receber aí as orientações As contribuições Para a gente poder nesse início de mandato Já nesse primeiro ano Desencadear aquilo que pode nos próximos anos Ser aí um importante projeto de investimento Na matriz energética Na matriz econômica nossa As áreas que a gente tem aí à disposição Para receber novas indústrias Nós queremos investir muito na agricultura aqui no estado E essa agricultura ser também fonte de produtos Para industrialização do alimento e exportação Hoje o mundo precisa muito de comida E a gente não quer mais exportar apenas comóis Queremos exportar também o produto acabado Então temos espaço para novas indústrias E queremos que os senhores aí Projetem novos negócios Com essas perspectivas Do nosso estado do Rio de Janeiro Empresas italianas ativas em várias áreas Como se viu Isso é uma infraestrutura, energia Que é importante Defesa, telecomunicações Empresas que são muito importantes Que são sediadas aqui no Rio Esa Enel Notava que eu lhe mencionava A empresa é a maior operadora De distribuição elétrica no Brasil No Brasil Primeiro investidore Estranjero No mercado energetico O primeiro condutório No dia de novas Solar e ósica Tem muito espaço aí No menu de solar Incrível potencial No país Olha, esse é o pedido meu Para poder que o próprio governador faça A concessão e a dinamizar Estava escutando com muito interesse E realmente dinamizar muito Os processos Estou levando agora De um dia De 19 e 20 De 19 governadores E já a redação final Da agenda constitucional Para poder ter o ativo 21 E encaminhar para o congresso Para que a gente possa Finalmente Fazer aquilo que o ministro Paulo Guedes A presença imprenditoria italiana No Stato Rio é muito importante E são oltre 200 imprese italiane Presente em vários setores Su um totale de cerca milha imprese Presente em todo o sombra Brasile São grandes imprese Que têm a propria sede principale Aqui em Rio Tra cui Enel Da Cintiere, da Generali, da Terno Da Tim E altre ancora Da Saipem E in vários setores Quindi é senz'altro Una presença muito significativa E speriamo possa aumentare Nel futuro Le nuove opportunità Que poderão apresentar-se Com o novo governo De investimentos E de affari Para o nosso Brasil O governador é parso Muito disponível E muito aperto A investimentos estrangeiros A favorire A crescita E a presença De investimentos italianos Obrigado A nossa nação no Brasil A Italia É o nosso estado E sempre Um braço aberto A todo o povo italiano Para que a gente possa Comparar A nossa fraternidade Muito obrigado 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 Obrigado